Bom dia, meus amigos da Capoeira, sou o Mestre Acordeão. Peço licença para dar uma mensagem de apoio à iniciativa bonita entre os capoeiros de coração. Esse apoio é uma contribuição financeira para o Mestre João Grande, um reconhecimento concreto dos seus méritos como um dos maiores icônes da capoeira dos últimos 50 anos. A capoeira do Mestre João Grande sempre foi uma luta dança com movimentos que nos inspiram, uma maneira de jogar muito particular e expressiva. Na bateria, seu vozerio é um chamado irrecusável para um jogo mais que perfeito. Porém, minha admiração maior pelo Mestre é o seu amor pela capoeira e sua determinação de continuar sendo o Mestre que ele é. No começo deste ano, o Mestre João Grande e eu trabalhamos juntos em Portugal e na França em um projeto chamado Tributo aos Mestres. Então, sou testemunha ao vivo de ver o tremendo esforço dele para fazer o trabalho maravilhoso que fez. Apesar da sua energia, tenacidade e exemplo que sempre nos empurram para a frente, o Mestre João Grande precisa diminuir seu ritmo de vida e ficar mais tranquilo em termos de sua saúde e situação financeira. Como falou o Mestre Samyá, vamos ser corajosos e persistentes para conseguirmos um presente generoso e significante para o nosso querido Mestre. Se eu não estiver de corpo presente no dia 29 de setembro, minha alma estará gingando e meu coração baterá mais rápido ao ouvir o Iê do Mestre, reafirmando os toques dos minimais em nossos terreiros. o Mestre Jesus, Mestre João Grande e o Mestre João Brasileiro. ou Mestre Samyá, ou Mestre João Brasileiro, Obrigado.